Nós não somos um governo de um pensamento único, não somos um governo de uma filosofia única, não somos um governo, sabe, de apenas pessoas iguais, nós somos um governo de pessoas diferentes. E o que é importante é que a gente, pensando diferente, tem que fazer o esforço para que na construção do nosso processo de reconstrução desse país, a gente pensa igual, a gente o construa igual. É preciso que a gente saiba que é o Congresso que nos ajuda. Nós não mandamos no Congresso, nós dependemos do Congresso e, por isso, cada ministro tem que ter a paciência e a grandeza de atender bem. Cada deputado ou cada deputado ou cada senador ou cada senadora que o buscar. Porque, se não, quando a gente vai pedir um voto, que a gente vai falar com o deputado ou com o senador e diz, não, eu não vou votar porque eu fui em tal ministério, nem me receberam. Me deram um chá de cadeira de quatro horas. O ministro nem serviu um cafezinho, uma água. Eu não quero isso. O ministro nem serviu umoke Legenda Adriana Zanotto